Dois homens foram presos por roubar uma barbearia no sábado. O assalto foi realizado em um estabelecimento no bairro Veneza, em Patinga. Enquanto um dos envolvidos cometia o crime, o outro aguardava nas proximidades em um carro, né, dando cobertura pro comparsa, vigiando, né, vendo como é que tava a movimentação. É a tal da dinâmica do crime, né, Gisele? É isso mesmo, Nico. Neste caso aí, deste roubo, pelo menos quatro pessoas dentro desta barbearia foram vítimas. Os ladrões entraram e roubaram vários pertences das vítimas e aparelhos celulares. E foi por meio dos aparelhos celulares roubados que a polícia conseguiu rastrear a localização dos suspeitos. A polícia, então, saiu em diligências e encontrou um dos suspeitos no bairro Canaã. Com ele, a polícia encontrou ali até arma de fogo e também drogas. O outro suspeito também foi encontrado por meio do rastreamento com o celular, né, de um dos celulares furtados ali da barbearia. E a polícia também conseguiu chegar ao outro suspeito. Então, olha só, no total aí foram duas pessoas presas. Eles negaram qualquer envolvimento com o crime, mas terão que explicar aí os objetos que as vítimas reconheceram como sendo delas, né, os celulares, por exemplo, que deu a indicação de onde eles estavam. E eles também, com eles, não foram encontrados outros objetos que foram roubados ali da vítima. O que se sabe é o seguinte, os dois suspeitos foram levados para a delegacia de polícia civil, junto com os materiais apreendidos e as vítimas também, que acabaram reconhecendo os dois ladrões, Nico. É, tá aí, né, Gisele? Até na barbearia, né? É, foi assim o quê? Obrigado, Gisele. Daqui a pouquinho você tá de volta aqui.